Fala garoto, bom dia, bem-vindos mais um vídeo da Superar, tô chegando aqui num concessionário da Jeep, aqui é o escritório do Corinthians, aqui é o santuário da Arena Corinthians, a catedral fica lá em Itaquera, perto da oficina, dá 4 km, quem quiser fazer o curso pode visitar lá a catedral, lá no Itaquerão e a concessionária Jeep fica aqui ó, já tá dentro aqui da Jeep, tá? Chegando lá a gente vai ver o que o carro tem. Pra você ter ideia como vem problema de fábrica, tá? Tô aqui no Jeep Renegade e ele tá reclamando barulho no compressor quando ligo o ar. Ó o problema sério aqui ó, ó, o eletroventilador ligado, ó as pressões aqui ó pra onde vem, isso aqui dá uma ressonância terrível, incomoda mesmo, você coloca a mão nos canos ó, tá vibrando tudo ó, a gente vai ó, ó, indo lá pra 400. Ó, ó, não pode ó, tá indo quase 400. Teve hora que chegou a 450, então eu vou recolher esse gás e vou colocar um gás novo aqui pra estabilizar aqui. Ó, recolhido o gás, dado carga de gás nova, ó como que tá legal ó. Ventilador no último, tá mantendo aqui 225, tá ali abaixo dos 40 ó. Agora eu vou colocar o ventilador no número 1 só pra você ver como que vai cair esse ponteiro aqui ó. Ó, vim aqui dentro, coloquei o ventilador no 1 e liguei a recirculação. A gente vai lá e vai olhar a pressão. Vai dar uma diferença significativa. Ó, só de colocar no 1, veio pra 175 e o outro lá quase chegando em 20, tá? Então na hora de fazer o teste, abre as quatro portas, força no máximo o ventilador, potência máxima e puxando o ar externo. Fica essa dica aí, faça a sua inscrição e dê um joinha aí no nosso canal. Fica com Deus, sucesso e abraço! Fica com Deus, sucesso e abraço!